Gelado de abacaxi com coco na travessa, delicioso! É só bater e gelar! Sobremesa fácil e rápida de preparar! Vamos começar colocando no liquidificador 2 pacotinhos de gelatina no sabor de abacaxi 300ml de água bem quente Bata por 1 minuto 1 caixinha de leite condensado 1 caixinha de creme de leite 200ml de leite de coco 50g de coco ralado Bata por 3 minutos E de qual cidade você está assistindo? Eu sou a Marcela e falo de Hortolândia, interior de São Paulo Adicione em um recipiente Leve à geladeira por 3 horas A nossa sobremesa já está bem consistente Adicione 50g de coco ralado por cima E me conta pra quem da sua família você faria essa sobremesa E esse é o resultado final Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas Obrigada por assistir!